Diga, ora vem Senhor, gente. Ora vem Senhor, Jesus. Essa música que eu vou cantar agora é o seguinte. O nome dela é Ano Domini. O que é Ano Domini? Ano Domino é Domini. É uma palavra do latim, né? Ano do Senhor. Ano do Senhor, ou Domino, como alguns chamam. Né? Tem Domino ou Domini. Né? Ano do Senhor. É o ano em que Jesus... É a partir de Jesus. Quando Jesus chega no planeta, ele estabelece o Ano Domino. O Ano do Senhor. O Ano em que a trombeta do Evangelho é tocada e todas as nações são convidadas a receberem o perdão das dívidas, dos pecados. Ano Domini. É o Ano de Deus. E você profetiza, eu quero isso pra minha vida. Eu quero esse Ano do Senhor pra minha vida. Porque, sabe, tem um texto na Bíblia que diz assim, restituí-vos-ei os anos perdidos, consumidos pelo gafanhoto. É o Ano em que Deus nos restitui os anos que a gente perdeu nas drogas, no pecado, fazendo aquilo que era errado. E agora, com Deus, esse Ano Domini, o Ano Domino, é o Ano da restituição. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você sabia disso? Creio porque está escrito lá em Atos, capítulo 3, diz... Convertei-vos, arrependei-vos, pra que venham tempos de refrigério. São os tempos de refrigério. Jesus ressuscitou para vir nos abençoar. Amém? Nos livrar da maldade e do mal. Você creio nisso? Amém. Eu creio também. Ano Domini na criança. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. É você. É você, Dom. É 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 Dom. Esse ano vai que vai. Minha estrela vai brilhar. A música, o amor toca. Tudo está no lugar. Esse ano vai, não vai. Uma atômica adora. A boa nova anuncia. O nome é da paz. Vamos lá, Lucas. Esse ano é suficiente. Tudo que existe. Todo nome do Senhor. Mais que vencer. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. O nome é o filho de Deus. Onde? É dela. Esse ano vai chover. Venha aqui. O verde da varanda. O nome é da fé. Que vem chamar. Estou no jornal. E se eu não acionarei, tudo que cê é tudo isso é, quando dorme no Senhor, a escrever seu nome, ou a fé, e doce, ou a graça, 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 Este ano, este ano a júbilo Tudo que Jesus visteu Amor, dorme no Senhor Mais que vencedor Glória a Deus Deus rei Glória ao Filho de Deus A vida bela Amor Em você A minha janela Glória ao Filho de Deus A vida bela